Bom galera, hoje eu vou fazer um episódio tentando ir pro Nether, que eu vou pegar baldes, né, e vou colocar, vou pegar, vou fazer uma fonte de lava e de água infinita, né, eu já fiz vários baldes, né galera, estamos no sétimo, sétimo, sétimo ou sexto episódio de The Sims Craft, não sei, nós vamos pegar lava lá, né, pra, né, tomar fonte de lava por aqui, né, uma grande fonte de lava, né, tudo, 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 aí, 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 tá tudo certo, né, pra gente fazer uma, né, vocês já sabem, um portal pro Nether, né, nós vamos pro Língua, né, Língua, igual no, aí, daqui, ovelha, não, ovelha chata, eu tô pensando em fazer o portal mais ou menos pra cá, ó, é, mas, ah, os bagulho infinito, estamos pensando em deixar aqui, né, longe, longe de mato e tudo, claro que vai ter que ser longe do mato, tem que ser infinito, chata, ai, ai, vai, 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 deixa assim, vai dizer que tem água agora aqui, né, essa bosta, vai, vamos ter que ir lá pro lago mesmo, né, mas, um, dois, né, dois baldes, mas já faz até água infinita, galera, eu quero ir pro Nether, mas muito, porque eu nunca gravei e não sobrevivei só tentando ir pro Nether, né, nunca fiz isso, ó, ah, o que que eu fiz agora? eu acho que, eu não sei se eu tava enganado, ou se eu fiz tudo certo, mano, essa decisão que eu sempre faço tá sempre certa, ah, tem um poço, nossa, nós estamos moscando, indo lá pro rio, sabendo que tem os poços, galera, nossa, o poço tava, tava tudo escuro, coitado, não, nossa, achei que tinha sido lava agora, meu Deus, é queimar tudo a vila, vamos deixar infinito, né, sempre, aí, boa, ah, eu esqueci agora, o que que eu tinha que fazer? pega água, né, lava, 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 peraí, ah, é assim, né, eu acho, ah, moleque, agora nós estamos prontos pro Nether, nós estamos indo pro Nether já, espera, espera, rapá, que o Nether já tá chegando, rapá, tá tirando? tá achando que eu não consegui ir pro Nether? Espera, ó, boa, boa, nós estamos conseguindo, não, não, eu perdi meus itens, eu sou noob, meu Deus, meu Deus, vou ter que recomeçar com os itens, ai, minha espada, bem que os baldes tá tudo certo, né, meu Deus, eu queimei tudo, nossa, tem item meu que até caiu pra lá, mano, só eu mesmo, mano, ia acabar a graça se eu morrer de novo assim, ai, ai, tamo conseguindo, é, acabou os portals, mas agora onde é que vai arranjar lava, né, nessa bosta, temos que procurar, né, como é que se faz lava, nesse Minecraft, tem uma ravina aqui que tinha lava, é o tamanho dessas cavernas, não tem uma bendita lava, bosta, galera, lava nunca fica infinito, né, mas água fica, né, água tem em todo lugar, mas lava, tenta procurar pra ver se acha, e aí, mano, galera, vamos tentar achar mais lava aqui, e a gente volta, galera, eu fiquei procurando, fui catar até mais, mais um balde, né, galera, e eu vi que tem lava ali, né, tava cavando, tava minerando, e pensei em vir nessa vila aqui, ou nessa ilha aqui, e tem muita lava, muita, muita, muita lava, boa, é, acho que agora dá pra fazer o portal de boa, tranquilo, né, ainda vai até sobrar lava, né, é, agora tá tudo pronto pra fazer o portal, olha lá que portal feio, mas vai virar, o mundo gira, tá, aí, boa, boa, moleque, vai zoar, vai zoar, que você vai levar uma porrada, moleque, vai, boa, é, vai dar certo, nossa, agora é pra fazer o isqueiro, mas é só nós quebrar o chão da vila, é só quebrar o chão da vila, boa, boa, o nosso portal tá pronto, né, pelo que sabemos, tá pronto, né, tudo certo, depois até se quiser, nós colocamos, nós colocamos ele em outro lugar, mas, ó, tá pronto, e agora pra acender, mano, próximo, pros olhos, o negro, isso aí, aqui, achei já, ó, tudo certo, e mais um ferro, hum, um ferro, não é, ah, precisa de um ferro, e molho, mas, bom, galera, o portal do nether, né, já tá tudo pronto, só falta mais um ferro, pra gente explorar o nether, né, nossa, o que, temos oito, oito, bom, galera, vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, aqui, desse episódio, de The Sims Craft, né, galera, tchau, porquinho, nossa, o porquinho caiu, ok, eles vão fazer o desse portal, eu baixei o mod, galera, de, ó, desse portal, tá achando que eu sou trouxa? galera, nossa, eu baixei o mod desse portal, né, Zé, nossa, aí vai pro nether, mano, esqueci, hein, galera, em vez de eu ter sido mais esperto, eu fui muito mais burro, nossa, galera, ali, espera, É, agora vão acender aquele portal Boa Ei, mentira, tá? Muito bom, galera Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado Deixa o seu like aqui pra nos ajudar, né, velho Vamos bater uma meta boa De cem, poucos bilhões de likes E é isso, e tchau!